O forró daqui é melhor do que o seu, o somfoneiro é muito melhor A moreninha está a noite inteira, a brincadeira levanta a porta Reanimado, ninguém cochila, liga pastilha pra dançar Na entrada da escrita é proibido cochilar, é proibido cochilar Vai! Cochilar é proibido cochilar, 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 é proibido cochilar Cochilar, cochilar, é proibido cochilar, cochilar, cochilar A poeira sobe, o suor desce, a quem te vê o sol raiar O somfoneiro padece, mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar E ele lê na entrada, e é proibido cochilar É proibido cochilar, 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 é proibido cochilar Cochilar, cochilar Chico do acorde é horrível O forró daqui é melhor do que o seu, o somfoneiro é muito melhor A moreninha da noite inteira, a brincadeira levanta a porta Reanimado, ninguém cochila, liga pastilha, liga pastilha pra dançar O dinheiro ganhar, e ele lê na entrada, e é proibido cochilar É proibido cochilar, 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 é proibido cochilar, cochilar, cochilar Eu falei que é proibido cochilar, 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 o forró daqui não vai mais parar O forró daqui é melhor do que o seu, o somfoneiro é muito melhor A moreninha da noite inteira, a brincadeira levanta a porta Reanimado, ninguém cochila, liga pastilha, liga pastilha pra dançar Na entrada tá escrita, é proibido cochilar, é proibido cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar É proibido cochilar, cochilar, cochilar A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar São fundeiro padece, mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro, é pro dinheiro ganhar E ele lê na entrada que é proibido cochilar 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 Ei, meu porrazão Segura, minha morena É proibido cochilar Ponte trabalhador É mexer da sanfona Escutar este cantador Que no baião fala o mundo De grandioso valor Que no baião fala o mundo De seu grandioso valor Oh, morena Vai se embriagasse E tu, caboclos que vive Com uma enxada na mão Trabalhando o dia inteiro Uma maior diversão Sem fechar a ninguém Satisfeito a trabalhar Cada vez mais animado Deste seu suor pingado Grandeza e honra lhe dá Na tua humilde palhaça Só se ver felicidade E quando chega a taroça Que sente a mesma vontade Pra comer teu prato feio A mesa ou mesmo no cão Afilarado em rebanho O seu prazer é tamanho De quem possui um milhão Aqui nessa vida humana Ninguém é melhor que tu Escute essa homenagem Do cabra do Pajéu E outro do Rio Brita Dos carrascais do Vexu E outro do Rio Brita Dos carrascais do Vexu Chico do Acordeão O arração do velho macho Caboclo Mil de roceiro Disposto de trabalhador O remexe da sanfona Escutei este cantador Que no baião fala o mundo Seu grandioso valor Que no baião fala o mundo Seu grandioso valor Segundo caboclo os quebibes Com uma inchada na mão Trabalhando o dia inteiro Com a maior diversão Sem beijar a ninguém Satisfeito a trabalhar Cada vez mais animado Desde seu suor pingado Grande de honra lhe dá Tato humilde palhoça Só se vê felicidade E quando chega da roça Que sente as mesmas vontades Pra comer teu prato feito Na mesa ou mesmo no chão Afilharada em rebanho O seu prazer é tamanho De quem possui um milhão Aqui nesta vida humana Ninguém é melhor que tu Ei moça Escutei esta homenagem Do cabra do pajéu E outro do rio briga Dos carrascais do lexu E outro do rio briga Dos carrascais do lexu Chico do acordeão Ao rio Alô, nação forrozeira Segura Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra que ficar, ficar, ficar se lamentando Chora pra que Tento não faz parte desse meu viver Se tudo tinha bem O que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra que Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha bem O que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra que ficar, 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 ficar se lamentando Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha bem O que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chorar pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tem amigo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chorar pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tem amigo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chorar pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tem amigo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Oh, forrazão, lasca! E vamos de short! Se bora, depois os bregas vêm de atrás Segura, seu menino! Forrola aqui só pra semana e ser o dia Semana e ser o dia, senão não tem valor Forrola aqui só pra semana e ser o dia Semana e ser o dia, senão não tem valor Forrola aqui só pra semana e ser o dia Semana e ser o dia, senão não tem valor Forrola aqui só pra semana e ser o dia Semana e ser o dia, senão não tem valor Amigo tocado, amido frio viado E o bom dessa morena de manhã é um benicado Amigo tocado, amido frio viado E o bom dessa fechão já tem valor Consigindo um pedido de guia Pra quem não quer, quem não gosta, que não acha bom Mas é no chote do sereno que a gente ama E as meninas chamam Chote pra comer batom E é no chote do sereno que a gente ama E as meninas chamam É pra comer batom É pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom As meninas chamam Chote pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A safona tá chamando Chote pra comer batom É pra comer batom As meninas chamam É pra comer batom Forrola aqui só pra semana e ser o dia Semana e ser o dia Senão não tem valor Forrola aqui só pra semana e ser o dia Semana e ser o dia Senão não tem valor E o amigo tocador é medo frio viado E o bom dessa fechão já tem valor Amigo tocador é medo frio viado E o bom dessa fechão já tem valor Consigindo um pedido de guia Pra quem não quer, quem não gosta, que não acha bom Mas é no chote do sereno que a gente ama E as meninas chamam Chote pra comer batom E é no chote do sereno que a gente ama Menina chamando Jode pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A safona tá chamando Segura no chote do sereno que a gente ama Jode pra comer batom É pra comer batom Quando eu tô fora Levo tudo é brincadeira Quando eu tô tanto Faço o levo Tá boeira Chama as meninas E desce tudo pra lá Tira Pra vim dançar o forró São de João Bandeira Tá vim dançar o forró É pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom Quando eu tô tanto Faço o levo Tá boeira Chama as meninas E desce tudo pra lá Tira Tá vim dançar o forró São de João Bandeira Menina Menina quando eu cheio de você Cheio de nós É pra comer batom Esquece o povo Que não sei nem namorar Mas é porque O meu chameiro é diferente Quando eu tô fora Quando eu tô tanto Eu boto o que? Quando eu tô fora Levo tudo é brincadeira Quando eu tô tanto Faço o levo Dá boeira Chama as meninas E desce tudo pra lá Tira Pra vim dançar o forró São de João Bandeira Quando eu tô fora Levo tudo é brincadeira Quando eu tô tanto Faço o levo Dá boeira Chama as meninas E desce tudo pra lá Tira Pra vim dançar o forró São de João Bandeira Eita, Chico, acordeou Alvi Eu sei que você tá roendo Você tá roendo, tá roendo sim Eu sei que você tá sofrendo Coração doendo Não tem nada por mim Eu sei mas não tô nem ligando Tô me machucando Machucando, machucando sim Machucando, 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 machucando e machucando sim Você não sabe, mas eu tô lembrando Que fui maltratado e não achei ruim Por isso agora estou me picando Tô me machucando, machucando sim Por isso agora estou me picando Tô me machucando e machucando sim Eu sei que você tá roendo, você tá roendo, tá roendo sim Eu sei que vocês tão sofrendo, coração doendo, pena por mim Eu sei, mas não tô nem ligando, tô me machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Eu sei que você tá roendo, você tá roendo, tá roendo sim Eu sei que você tá sofrendo, coração doendo, pena por mim Eu sei, mas não tô nem ligando, tô me machucando, machucando sim Machucando, machucando, machucando sim Você não sabe, mas eu tô lembrando, me fui maltratado e não achei ruim Por isso agora eu tô me vingando, tô me machucando, machucando sim Por isso agora eu tô nem ligando, tô me machucando, machucando sim Você não sabe, mas eu tô lembrando, me fui maltratado e não achei ruim Por isso agora eu tô me vingando, tô me machucando, machucando sim Por isso agora eu tô me vingando, tô me machucando, machucando sim Machucando, 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 machucando, machucando sim É bom demais Ah, se todo canteu tocasse Que o público fosse animado dessa maneira Eu tava cheio Casa cheia, casa cheia Olha o jeito dela Morena cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela Morena cor de canela Pode morrer de paixão Tenho olhando os olhos dela Olha o jeito dela Morena cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela O mar morre na cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Ai, Césarinho, tá desde bem afilado Corpo segurado, beleza que Deus criou Cabelo zanerado, louca, peito e jambo Ela vai envenenando qualquer homem que vive Tua cintura bem fininha, afinadinha Mas é sempre lá que sendo os quadris que tentação As suas pernas torneadas são bonitas Pois que a cara me fica com ela no coração Sai da janela caminhando, requebrando A gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não, mas jeito que de jeito Bom, morena, tome jeito Não faz assim comigo, não Não faz assim com a gente, não Não faz assim comigo, não Não faz assim com a gente, não Não faz assim comigo, não Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Olha nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos, nariz bem afilado Corpo estruturado, beleza que Deus criou Cabelo zanerado, pouca cor de jambo Ela vai envenenando qualquer homem que vive Tua cintura pequenininha Afinadinha, mas acende lá de cedo Esquadris que tentação As suas pernas torneadas, tão bonita Pois que a cara me fica Com ela no coração Só na janela que a linha é um retebrando A gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não Mas jeito que dê jeito, morena, tome jeito Não faz assim comigo, não Não faz assim com a gente, não Não faz assim com a gente, não Não faz assim comigo, não Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão Vem olhar nos olhos velhos Olha o seu galinho, nariz bem afilado Corpo estruturado, beleza que Deus criou Cabelos anelados, pouca cor de ramo Ela vai envenenando qualquer homem que vive Com a cintura bem fininha, afinadinha Vai descer milagre, sendo um esquadrisco e tentação As suas pernas todeadas, tão bonitas Pois que a cara me fica com ela no coração Sai da janela, caminhando, retebrinho A gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não, mas jeito que tem jeito Ô marina, tome jeito Não faz assim comigo não Não faz assim com a gente não Não faz assim com o povo não Não faz assim com a gente não Não faz assim comigo não Sai da janela, caminhando, retebrinho A gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não, mas jeito que tem jeito Ô marina, tome jeito Não faz assim comigo não Não faz assim com o povo não Não faz assim comigo não Não faz assim com o povo não Não faz assim com o povo não Lá, 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 lá Segura no foco Segura no foco Quando olhei a terra vem Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornai De pé e plantação Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão Até mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Seu coração Hoje longe Muitas negras Uma triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Quando o verde dos seus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não Viu Que eu voltarei Viu Meu coração Eu te asseguro Não chore não Viu Que eu voltarei Viu Meu coração Quando olhei A terra ardendo E com a fogueira De São João Eu perguntei Adeus do céu Por que tamanha Judiação Eu perguntei Adeus do céu Vai Pro que tamanha Judiação Pode beber Que prazer O que fornai Nenhum pé De plantação O falta d'água Pé de meu gato Morreu de sede Meu alazã O falta d'água Pé de meu gato Morreu de sede Deu alazão Até mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus rosinha Guarda contigo Seu coração Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Espero a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Hoje longe Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Eu te asseguro Não chore não Viu? Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore não Viu? Que eu voltarei Viu meu coração Quando o perdido Seus olhos Se espalhar Na plantação Eu te asseguro Não chore não Viu? Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore não Viu? Que eu voltarei Viu meu coração Segura meu coração Segura meu coração Quando o caro O sol vai despotando Por detrás das montanhas Lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No poliro No pitocão do galo Bota a sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Carinho, carinho, amor e muita fé Vou levando minha vida de gado Soba aquele vivo apaixonado Por forró Pra queijada e mulher O que eu vejo de belo no sertão Segura pra dentro É o gado comendo na colina Um sorriso na boca das meninas E o segredo que tem o seu coração E o segredo que tem o seu coração É o forró É a festa de São João E o segredo que tem o seu coração 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 Quando o claro do sol vai explodando Por detrás das botanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra No poliro que toca um galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café O carinho, o amor e muita fé Vou levando minha vida de gado Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher O cabelo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca das meninas E o segredo que seu coração Segura! O porrô é festa de São João Só totão, só pelo São José O meu bispo e você já sabe qual é Me perdoe se tu for pecado Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher O cabelo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração O porrô é festa de São João Só totão, só pelo São José O meu bispo e você já sabe qual é Me perdoe se tu for pecado Só pra que ele viva apaixonado O porrô, paquejada e mulher Sou aquele viva apaixonado, por porró, baquejada e mulher A gente tem que atender o pedido de todo mundo, porque chega um rapaz aqui e pediu O Rei do Bairro, eu não gosto muito de repetir buscas, mas vou fazer pra ele Pra oferecer a Roninho, né? E a Fabrício A Roninho e a Fabrício aí, marcando presença aí, o Chico do Acordão, segura! Eu fui o rei do baralho, homem de mal intenção Joga, carta e beber cana, era a minha inclinação Quando sentava no jogo, sentava de perversão No cinturro, eu vou desvindos, muita bala e um pacão Já pedia uma cachaça misturada com limão Quebrava o chapéu nos olhos e misturava o carvão Roubava uma carta, duas, botava outra no chão Botava outra no bolso, tava feita a tapeação Um parceiro, outro ia, já me chamava atenção De brava eu virava a mesa, me chamavam de ladrão Outro bem perto gritava, termine com a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanhecia o dia, não me restava um tostão Segura! Chegava em casa com sono, já era outra explosão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai, você me acompanha, para uma apresentação E me levou na igreja, onde reina a devoção Me apresentou para o padre, que me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a alta sagrada, minha santa comunhão Daquele dia pra cá, tem o Deus do coração Nunca mais joguei baralho, me livrei da tentação Eu fui o rei do baralho, homem de mau intenção Jogar, café, bebê, cana, era minha inclinação Sigo! Quando sentava no jogo, sentava de perversão No cinto, revolves, dentes, muita bala e um facão Já pedia uma cachaça, misturada com limão Quebrava o chapéu nos olhos, e misturava o carvão Rambava uma carta e duas, botava outra no chão Botava outra no bolso, estava feita a tapeação Oh! Amorão! Mostra, é pra Deus! Um parceiro outro ia, já me chamava atenção De bravo eu virava mesa, me chamavam de ladrão Outro bem perto gritava, termine com a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando a mãe se aldia, não me restava um tostão Chegava em casa com sono, já era outra explosão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Um dia minha filhinha, me agarrou pela mão Papai você me acompanha, para uma apresentação E me levou na igreja, onde reina a devoção Me apresentou para o padre, que me fez a confissão Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção Tomei a alça sagrada, minha santa comunhão Daquele dia pra cá, tem o Deus do coração Nunca mais joguei paralho, me livrei da tentação Tomei a alça sagrada, minha santa comunhão Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou me atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Eu não vou me atender Foi você que quis assim, meu amor Enquanto eu pedi pra você não falar Mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tão mandona Agora pede pra volta pra mim E eu lhe respondo assim Vai, dona dona Segura do favor, moçada Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou me atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou me atender Foi você que quis assim, meu amor Enquanto eu pedi pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tão mandona Agora pede pra volta pra mim E eu lhe respondo assim Vai, valentona Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou me atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou me atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tão mandona Agora pede pra volta pra mim E eu lhe respondo assim Vai, dona dona Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Que eu não vou me atender Foi você que quis assim, meu amor Tanto, tanto que eu pedi pra você não brigar Mas não adianta me pedir pra você não brigar Mas não quis me escutar Hoje pede meu perdão, eu não dou Tanto que eu te pedi pra você não brigar De ser tão mandona Agora pede pra volta pra mim E eu lhe respondo assim Vai, safadona Tanto que eu te pedi pra você não brigar Tanto que eu te pedi tua Tanto que eu te pedi um Então, nossa cola Tanto que eu te pedi um Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois vinha me pedindo Só que o berrante e seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava Que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus foi lhe acompanhando Pra aquele sertão lá fora Meu berrante ia tocando Nos caminhos dessa vida Muita espinha eu encontrei Badei um calor mais fundo Do que é isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada E o menino eu não avistei Apiei no meu cavalo No rancinho, no peraixão Vi uma mulher chorando De saber qual a razão Põe adeiro veio tarde Veja a cruz do mistradão Quem matou o meu filhinho Foi o moço do coração Segura, no peraixão A prasbandadeira o fino Levando o gado selvagem Quando passa uma porteira Até vejo a sua imagem O seu ranchido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem Da cruzinha do estradão Do pensamento não sai E eu fiz o juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estare Eu preciso vir atrás Neste pedaço de chão Perante eu não toco mais A prasbandadeira o fino Levando o gado selvagem Quando passa uma porteira Até vejo a sua imagem O seu ranchido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem Da cruzinha do estradão O pensamento não sai E eu fiz o juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estare E eu preciso vir atrás Neste pedaço de chão Perante eu não toco mais Segue-me 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 Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos à botiquinha, pois assim fica melhor Tomar uma ziota, cair dentro do farró Tomar uma ressaca, e seu cor está seguro Vem contar com os beijinhos, fica até atrás do muro Tem uma linha, tem, tem, tem Vem que chova, canivete e eu sou teu, meu bem Tem uma linha, tem, tem, tem Vem que chova, canivete e eu sou seu, meu bem Tem uma linha, tem, tem, tem Vem que chova, canivete e eu sou teu, meu bem Da linha tem, tem, tem Que chupa, carivete, eu sou seu meu bem Esquenta a morininha, esquenta a morininha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a morininha, esquenta a morininha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos na botiquinha, pois assim fica melhor Tomar umas e outra, cair dentro do forró Curtir uma resaca, o seu colo está seguro Recutar com os beijinhos do cadinho atrás do muro Tem banalinha, tem, tem, tem Que chupa, carivete, eu sou seu meu bem Tem banalinha, tem, tem, tem Que chupa, carivete, eu sou seu meu bem Tem banalinha, tem, tem, tem Que chupa, carivete, eu sou seu meu bem Tem banalinha, tem, tem, tem Que chupa, carivete, eu sou seu meu bem Esqueta a moreninha, esqueta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueta a moreninha, esqueta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueta a moreninha, esqueta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esqueta a moreninha, esqueta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos à butiquinha, pois assim fica melhor Tomar umas e outra, cair dentro do forró Curtir uma resaca, o seu colo está seguro Vem contar com os beijinhos do capim atrás do muro Tem banalinha, tem, tem, tem O que chova canivete eu sou teu, meu bem Tem banalinha, tem, tem, tem O que chova canivete eu sou seu, meu bem Tem banalinha, tem, tem, tem O que chova canivete eu sou teu, meu bem Tem banalinha, tem, tem, tem O que chova canivete eu sou seu, meu bem Oh, esquenta a moreminha, esquenta a moreminha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreminha, esquenta a moreminha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos à botequinha, pois assim fica melhor Tomar umas e outra, cair dentro do forró Curtir uma saca, o seu colo está seguro E contar com os beijinhos do cadeia atrás do muro Tem banhalinha, tem, tem, tem Que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem banhalinha, tem, tem, tem Que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem banhalinha, tem, tem, tem Que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem banhalinha, tem, tem, tem Que chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.